E agora volta aqui com a gente o nosso polivalente repórter Marcos Guimarães, põe ele aqui na tela, porque ele vai falar, infelizmente, pessoal, hoje, dia da bicicleta, né? Dia 3 de junho, dia da bicicleta, e aí essa notícia chega. Nós aqui da Record TV, que tanto fomentamos esse esporte, esse estilo de vida, que é o ciclismo, que traz tanta saúde, a gente fica muito triste, né Marcos, em trazer esse tipo de notícia. Por que um ciclista morreu atropelado hoje na GO 070? Parece que ele estava vindo ali, Marcos, sentido Goianira, pra cá, pra Goiânia, né? O que aconteceu? Exatamente, Branquinho, sentido Goianira, Goiânia. Ele estava passando ali na GO 070, quando ele foi atingido por um carro. O que aconteceu ali? Esse homem, Branquinho, de 59 anos, meu xará Marcos, ele estava indo trabalhar, ele saiu de casa, tomou café junto com o cunhado, colocou os materiais de trabalho, porque ele era pedreiro, ele colocou os materiais de trabalho ali na bicicleta, estava a caminho da casa da irmã, onde iria realizar um serviço no banheiro dela. Então, estava tudo programado, ele saiu de casa, tomou café com o pessoal, deu tchau, e aí no meio do caminho, ele foi atingido, Branquinho, por um carro. Ele estava no acostamento e foi atingido por um carro. Com o impacto, o parabrisa do veículo ficou destruído, né? O motorista permaneceu ali no local, mas algumas pessoas queriam linchá-lo. Então, foi um momento de muita tensão, danificaram o veículo, as pessoas jogaram pedras no veículo, só que esse motorista permaneceu lá no local. Nós estivemos lá mais cedo, Branquinho, acompanhamos o trabalho da perícia, acompanhamos também a chegada dos familiares e conversamos, inclusive, com o motorista do carro que atingiu esse ciclista. O motorista, Branquinho, ele disse o seguinte, disse que é motorista de aplicativo, havia trabalhado durante toda a madrugada, estava cansado e, infelizmente, dormiu ao volante e acabou atingindo o ciclista. Isso ele contou pra gente, Branquinho, ele nos revelou e também disse isso à polícia. Ele também confessou à polícia que dormiu ao volante. A gente está aqui ao lado da delegada doutora Érica. Doutora, boa tarde pra senhora. Foi essa versão mesmo que ele passou pra vocês, né? A de que teria dormido ao volante? Sim, boa tarde a todos. Essa foi a alegação dele, preliminar, no local lá, no momento dos trabalhos de atendimento inicial da ocorrência, né? E essa circunstância pode ser avaliada judicialmente, posteriormente, como um agravante devido ao dever de observar a segurança viária. Todo motorista tem que estar apto a dirigir, né? Então, e respeitar essas normas de segurança viária. Mas o fato dele ter dormido e ele ter confessado não tira a responsabilidade dele, né? Não, não, de maneira nenhuma. Ele vai responder, nós vamos avaliar outras agravantes aí. Nós temos que a vítima foi colhida no acostamento. Temos também que avaliar a circunstância do veículo ser utilizado para transporte passageiro, né? Que há uma responsabilidade legal, mais acentuada para o motorista que transporta passageiro. Então, todas essas circunstâncias serão avaliadas durante a investigação. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês, né? Que consigam elucidar direitinho esse acidente, né, Branquinho? Essa batida. E daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem sobre esse caso. Inclusive, a gente conversou com os familiares lá no local, viu, Branquinho? Muito obrigado, Marcos Guimarães. Agradeça a delegada. E a gente segue. Infelizmente, pessoal, o pessoal da DICT está tendo muito trabalho. Eu falo infelizmente porque se o pessoal da DICT está tendo muito trabalho, é porque muito acidente, muitos crimes de trânsito estão acontecendo. Infelizmente. Agora eu quero destacar uma coisa. Existe legislação profissional, por exemplo, no caso de motoristas, não é à toa, não. Aí quando se pede uma regulamentação da atividade, por exemplo, dos motoristas por aplicativo, não é para barrar a atividade, não é para acabar com a atividade, não. Não tem que ser feito esse terrorismo, não. É para não acontecer esse tipo de coisa. Do rapaz, muitas vezes, aí, está trabalhando ali 12, 14 horas, isso aí a gente sabe que o ser humano não aguenta. Ainda mais quando ele vai para o trânsito, conduzir algo ali que no decorrer da coisa pode virar uma arma. Olha como é que ficou a situação do carro. Para ter dado aquele impacto ali que a gente vê no parabrisa, no paralama, no para-choque, e até entortando o capu, simplesmente batendo numa bicicleta, com um ciclista em cima, o carro tinha que estar rápido, não estava devagar. Isso é óbvio. Então a DICT vai acompanhar e, com certeza, vai terminar logo esse caso. Infelizmente, a gente manda o nosso abraço, o nosso apoio, o nosso conforto, carinho para essa família que perdeu esse trabalhador hoje cedo. E aí